Seja bem-vindo ao Alex Responde, você pergunta, eu respondo. Sou Alex Moro, especialista em marketplace para e-commerce aqui, tô com o meu notebook e selecionei algumas perguntas que vocês deixaram. Já te falo, tem alguma dúvida? Deixa aqui no comentário, toda semana até o Alex Responde eu vou responder a sua dúvida, beleza? A Mayara Lima falou, Alex, faz um vídeo sobre como lidar com as devoluções do cliente no Mercado Livre. Mayara, se você não é minha aluna do treinamento, você não sabe lidar com essas mercadorias. Eu vou te falar uma forma de lidar com as reclamações em diferentes campos. Primeira forma, o cliente abre uma reclamação. Veja qual o motivo que o cliente está abrindo essa reclamação. Claro, né Alex? Óbvio que tem que ver o motivo. Ok, por que eu tô te falando isso? Qual o motivo? Se você usa um hub, por exemplo, como a gente usa a Trey, você consegue usar um status pra colocar todo o problema que a gente tem, a gente põe no status, a gente criou um status chamado status problema, reembolso e etc. Pra no final do mês eu poder fazer um BI, um business intelligence no meu negócio e eu conseguir ver, meu, essa reclamação que o cliente abriu é recorrente? Às vezes a gente fica muito no achismo. Você fica só, puxa, às vezes você tem muitos casos pra você identificar, olha, tá tendo bastante troca sobre esse assunto. É melhor você ter dados. Então o primeiro passo, Mayara, alimente um sistema, alimente algum lugar pra você colocar esses dados. É interessante pra você saber lidar e resolver na fonte. Como por exemplo, ah, o produto vai com defeito. Pô, legal, se esse produto estoura mais de 10% a reclamação, 10% é o nível máximo que eu estipulei, eu tiro esse produto da minha loja. Então, pô, se eu vendi 100 no mês e 10 era um problema, 10%. Só que eu só vou conseguir ter esse dado quando eu trabalho com status de pedido. Outra coisa, Mayara, lidar com devoluções. A gente sempre faz, o ideal é que você tenha, faça um contato pré com esse cliente via WhatsApp, ou até mesmo via campo de mensagens, você manda um WhatsApp, um contato ativo pra ele. Ah, Alex, mas eu mando dentro das minhas encomendas um papelzinho com o nosso WhatsApp. Legal, isso tá todo mundo fazendo, isso não funciona. Legal, você tem que fazer um contato ativo com esse cliente. Não quer dizer que o cliente não vai abrir reclamação, mas as chances são que ele vai diminuir, o índice vai diminuir porque o cliente vai mandar mensagem pra você. Aí vai de você responder rápido. Outro ponto, Mayara, você tem que ver se o produto que você vende tem o ticket médio muito baixo, não compensa você pagar de volta o frete. Ou seja, compensa mais você devolver o dinheiro pro cliente e pedir pra ele comprar de novo. Só que toma cuidado, por isso eu falo que nesse caso você tem que usar sempre um status de pedido pra você analisar porque isso, a longo prazo, pode cair em fraude. Por exemplo, a sua cliente fala pra outra cliente, ah, eu falei que tava com um problema, eles devolveram o pagamento. Se isso cai numa rádio pião, você pode tomar um grande prejuízo. Sempre tem que ter controle, controlar os indicadores. Outra coisa, Mayara, você tem que prestar atenção é no valor do frete cobrado pelo Mercado Livre do Retorno. Muitas vezes compensa você entrar no melhor envio e fazer um frete por sua conta do que deixar o Mercado Livre debitar o valor desse frete. Muitas vezes o frete do Mercado Livre não compensa. Beleza, Mayara? Então, não tem uma resposta 1 mais 1 igual a 2. Você tem que fazer uma análise de cada reclamação que abre. Bora pra próxima dúvida. Agora a dúvida do José Vinícius Almeida. Ele falou assim, Alex, José, é bem simples. Eu acho que um custo fixo da empresa, ou seja, o que todo mês, faturando ou não, você tem de custo fixo, isso não é embalagem, isso não é imposto, ok? Custo fixo, galera. Eu quero, eu sei que é meio óbvio isso, mas tem muita gente que tem dúvida. Custo fixo é o que todo mês, você faturou 1 milhão, ou faturou 1 mil reais, você tem aquele mesmo custo. O custo fixo ideal, na minha alucinação, é que ele não passe de 10% de faturamento. E o custo fixo tá o seu prolabore nele, legal? O seu prolabore não é sobre o lucro, tá? Isso aí é o seu, isso aí é a porcentagem do lucro que a empresa tem que se retirar uma parte. Custo fixo ideal é 10%, no máximo, se você conseguir um custo fixo menor que isso, cara, tá lindo na jogada. Então, fature mais com o que você já tem hoje. E sobre a pergunta do, do prolabore, pra estar de acordo com faturamento e lucro, é mais ou menos o seguinte, qual é o papel que você exerce na sua empresa, e qual é o papel que você, e quanto você acha que uma pessoa que exerce o teu papel, ganharia? Eu já venho falando há um tempo aqui no, no canal, que eu não recebo mais prolabore da minha empresa, porque eu não trabalho mais, tá? Eu não faço mais, não exerço mais uma função. A única função que eu exerço é estratégica, tá? Então, eu estou participando dos lucros da minha empresa, porque eu, como prolabore, eu teria que estar trabalhando, até como diretor e CEO, coisa que eu não sou mais hoje. Então, pense nisso, quanto você ganha, e quanto você acha que o teu papel vale na tua empresa? Alex, eu ganho 5 mil. Cara, 5 mil é, eu digo assim, a nível, é, São Paulo, é um salário ok, só que, qual foi o papel que você exerce na tua empresa, tá valendo 5 mil? Basicamente é isso. E os lucros, José, você tira a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, o ideal, é que você tire depois de 1 ano, que você faça apuração, tá? Porque 1 ano é muito rápido pra uma empresa, pense nesse prolabore. Legal, a próxima dúvida agora é do José Antônio, outro José, fala Alex, você falou em outro vídeo sobre vender com anúncio porco, para testar o produto e validar se ele vende, antes de fazer o padrão FIFA no anúncio, teria como estimar o tempo pra validar um produto? Quanto tempo seria dele parado no Marketplace, até que se faça a primeira venda desse caso? Olha José, eu falei de anúncio porco, porque muitas pessoas precisam de velocidade de implementação, tem uma doença que existe na população, que é a doença do perfeccionismo, a pessoa demora pra colocar um produto pra anunciar, porque ela quer fazer o anúncio mais bem feito do mundo, o teu negócio, muitas vezes, não pode demorar, então quando eu falo de botar um anúncio porco, claro, se você tem mão de obra, você consegue colocar um produto pra testar no padrão FIFA, é muito melhor, é que se você ficar nesse perfeccionismo, não tá bom ou não tá bom, cara, faz o anúncio porco de qualquer jeito, você entendeu o que eu quis dizer, tá? Isso aqui não é certo, cara, é isso que você tem que testar. E qual o tempo? Tudo depende, depende do quê? Do nicho? Cara, se você tá num nicho muito concorrido, dois a três meses do produto cadastrado, pelo menos, tem produto que começa a vender daqui a dois meses, e tá ok. Outra coisa, pra testar um produto, anúncio porco, aconselho você a vender ele sem ganhar lucro, só pagando os custos e pronto. Por quê? Você precisa validar o produto. Se ele vendeu um anúncio porco, legal, você consegue fazer um trabalho nele depois. Então, basicamente é isso. Depende também do marketplace. Tem coisa que sai no mercado livre em três meses, e tem coisa que sai no Magazine Luiza em um mês. Tem coisa que sai na B2W em uma semana. E tem coisa que nunca saiu na Amazon. Por isso que eu falo, monta o teu negócio em vários pilares. Porque assim você vai conseguir ter profundidade em testes de vários produtos. Não só no mercado livre. Então você fica refém do que aquele marketplace te fornece em relação com aquele nicho. E é isso. Se você tem dúvidas, deixa aqui embaixo. Eu sempre escolho as melhores perguntas pra estar respondendo. E esse aqui é o Alex Responde. Gostou? Clique em curtir se não gostou. Deixa um comentário do que você não gostou. E não esquece de comentar sua dúvida. E eu te vejo no próximo vídeo.